Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvidos, que a paz de Jesus possa estar com cada um de vocês, sintonizados aqui com a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que é essa bênção que o movimento espírita de nosso Estado possui, que presta serviço que às vezes a gente não imagina os benefícios que a rádio consegue. Chamaremos até, entre aspas, de milagres. Nós tivemos um companheiro, trabalhador lá do Caminhemos Comunidade, que ele teve câncer, ficou muito tempo internado. E ele, na época, tinha aqueles rádios de pilha, né? E ele dizia que o rádio e a Rádio Rio de Janeiro era a forma dele estar acompanhando tudo que acontecia com o movimento espírita, né? Então, ele escutava a Rádio Rio de Janeiro praticamente dia e dois, lá no leito hospitalar. Então, isso faz um bem muito grande. E uma companheira nossa, que a gente mandou um abraço pra ela, que ela é ouvinte do nosso programa, nossa companheira Tereza Afonso, que ela sempre diz para a filha que a Rádio Rio de Janeiro é o centro espírita dela. Já que ela não pode sair de casa, porque ela tem um irmão com necessidades especiais e ela não pode se ausentar, deixá-lo sozinha. Então, ela sempre diz que a rádio é o centro espírita dela. Então, se possamos ajudar esse centro a continuar ajudando a todos. E vamos, então, ao nosso início de programa, pedindo já a Deus que possa abençoar todos os lares que estão sintonizados conosco. A página de abertura é do livro Mãos Unidas, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a cinquenta. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e a aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, Tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Fazem-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa E ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor No propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los Na restauração da própria segurança e, quando alegres ou triunfantes Nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja Mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança Conserva-nos no respeito que lhes devemos Sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço Em desacordo com os recursos de que disponham Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos fazem Sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens Homenagens ou gratificações Gratificações que não nos possam proporcionar Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades Ajudando-nos a nos determos nisso Entendendo que os prováveis defeitos que se mostrem ainda portadores Desaparecerão no amparo da tua bênção E se algum dia viemos a surpreender alguns deles Em experiências menos felizes Dá-nos a força de compreender que não será Reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações E sim entregando-nos a ti através da oração Porque apenas tu, Senhor, pode sondar o íntimo de nossas almas E guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus Mãos unidas E assim, Senhor, amado Mestre Abençoa, Senhor, este momento Em que, através das ondas amigas da Rádio de Janeiro Estamos levando a tua mensagem, Senhor A todos os corações Porque o teu Evangelho A boa nova que tu nos presenteaste É como oxigênio, Senhor Que dá vida Que sustenta-nos na caminhada da terra Desperta, Senhor As criaturas que estão distanciadas de ti e de Deus Principalmente, Senhor, aqueles que se colocaram contrários à tua mensagem Onde quer que sejam, encarnados ou desencarnados Possam receber envolvimento espiritual E os desejos que acordem para esta realidade Tu és verdadeiramente O caminho e a vida Obrigado Obrigado Deus, Senhor, amado Mestre Como a prece exerce uma espécie de ação magnética Poderíamos supor que o seu efeito está subordinado ao poder fluídico Porém, não é assim Já que os Espíritos exercem essa ação sobre os homens Eles suprem a insuficiência daquele que ora Quando é necessário Quer agindo diretamente em seu nome Quer dando-lhe momentaneamente uma força excepcional Desde que ele seja julgado digno dessa graça Ou que ela possa ser útil O homem que não se considera bom o bastante para exercer uma influência salutar Não deve deixar de orar por outra pessoa Pensando que não é digno de ser escutado O reconhecimento da sua inferioridade é uma prova de humildade Sempre agradável a Deus Que leva em conta a intenção caridosa que o anima Seu fervor e sua confiança em Deus São um primeiro passo para seu retorno ao bem Para o qual os bons Espíritos sentem-se felizes em encorajá-lo A prece que não é aceita é a do orgulhoso Que tem fé em seu poder e em seus méritos E acredita ser capaz de substituir a vontade do Eterno A gente observa aí Ainda no comentário de Allan Kardec Que vai depender dos nossos sentimentos A eficácia da prece A resposta que virá E Jesus Ele contou uma parábola Pequena, curta Mas que trata do assunto Que é A De um Fariseu E de um escriba O fariseu é Aquela Casta Do povo judeu Extremamente orgulhosa Que achavam que Eles já tinham conhecimento Eles já que eram melhores Do que o resto Do povo E o outro era Uma pessoa que era Sempre mal vista Então Os dois oram O fariseu Falando alto Em frente ao templo De cabeça erguida Batendo no peito E só fazendo elogios A ele próprio O outro Abaixando a cabeça Só falou assim Senhor Me perdoa Porque eu não tenho Nem coragem De olhar Para ti E Jesus Comentando Diz que Tesado as duas preces A que prevaleceu Foi a Do segundo Que é Uma prece Que demonstrava A humildade Naquele coração Então a gente Observa O que Cadê Quer dizer Exatamente isso Não adianta Número de palavras Palavras escolhidas Prece Decorada E muito Floreada Porque O que vai depender É o sentimento Que está Fazendo com que Essa prece Possa Alçar Voo Ir Realmente Em busca Da Da espiritualidade Superior Se Não acontecer Assim Realmente A prece É uma prece Fingida Até Às vezes Porque certa Feita É Eu fui convidado Para participar De um evento Na igreja católica E quando eu entrei Né No Pela lateral Da Da igreja Tinha duas senhoras Que estavam Rezando o terço Né Mas Qualquer barulho Né Alguém que chegasse Assim Né Conversando mais alto Elas Continuavam Balançando as mãos Né Movimentando o terço Mas olhavam Para trás Uma comentava Com a outra Alguma coisa Por certo Né Né Nenhum Pensamento Assim De De piedade De carinho Né Por certo Falando mal Das pessoas Que chegavam E Assim de forma Até Certo Um pouco mal educada Mas As pessoas São assim Né Então Em vez Daquia A concentração Na oração Que elas estão fazendo Elas falam Só Uma coisa Totalmente Mecânica Eu gostaria Que você Contasse aí A história Daquele Que Daquele senhor Que estava No hospital E Conta aí A história dele É Tem uma história Também Primeiro Que São duas Bem parecidas Né Uma que é atribuída Aquele Que a igreja Canonizou Como São Benedito Que era um homem Muito simples De pouca cultura E ele Entrava na igreja Só dizendo Benedito Está aqui E a história Que a Creta Está pedindo Contar É de um Homem Que Estava Na Internado Né E era Ninguém ia visitá-lo Porque ele não Tinha parente Estava ali Como Uma pessoa Enjeitada Né E Tinha uma cadeira Que ficava do lado Do leito Né E Um dia A Inferneira Entrou E ele estava Sorrindo Né Assim Com A intenção De muita alegria Né E A A A senhora Falei Assim Nossa Só pulando O senhor Está alegre Hoje O que Que Ela Ah Foi a Visita Que eu Recebi Né Era Visita Mas não Veio Aqui Ninguém Quanto tempo Deixa que o senhor Está aqui O senhor Não recebeu Visita Nenhuma Não Recebi Sim Jesus Esteve Aqui Porque eu sempre orava pra ele E hoje ele vem e dizia assim Olha eu estou aqui Eu estou contigo Então É A gente vê que Às vezes só um pensamento assim De simplicidade Atrai A A bondade E retorno pra gente Né Então Essas Preças aí Inclusive Com todo o respeito Os companheiros Né Que acham Que Os Profitantes Que frequentam a igreja São surdos Ou Deus É surdo Que lá Gritam Né Isso Não Faz Efeito Para Deus E para os bons Espíritos Efeito Nenhum Porque a prece Se ela não sair do coração Não tem valor Nenhum É O mais interessante Também É Essas Pessoas Que Que E fazem Promessas Né É São Na prece Deles Eles prometem Né Dentro Das suas orações Que vão Por exemplo Subir as escadas Né Da penha De joelho Pelo amor de Deus Eu Sinceramente Não faria Porque Primeiro que eu tenho problema No joelho esquerdo Então eu vou chegar lá Naquele estado Né Quer dizer Não é isso que Deus quer Ele não quer Esse sacrifício Ficar Por exemplo É Ficar Acordado A noite toda Orando Jejuando O dia Todo Ele não quer Esse sacrifício Da gente Né Não é Por aí Né Porque A ação Nossa É É uma oração Uma coisa Que a gente Faça Em favor Do nosso Semelhante Né Uma ajuda Que se dê Uma visita A um hospital A um orfanato A um asilo A atenção Que se dê Aquele 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 A pessoa Né Que tá ali Jogada Ali no Na rua De mãos Estendidas Que a gente Pare Que a gente Dê atenção É Uma oração É isso Que Deus quer Né Não são Palavras Bonitas Né Eu Por exemplo Eu não tenho Tanta Sabedoria Pra falar Fazer uma prece Com tanto É Palavras ditas E procuradas Em dicionários Né Minha oração É simples Mas ele A oração Eu acredito mais Que seja A ação Né Ligiane É verdade E sobre essa questão Do Das pessoas Que se martirizam Né Chamado Cilício Né Que consulta Aí o Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 5 Item 26 Que fala Sobre o verdadeiro Cilício Que é esse Que Deus quer É ação É movimento É ajuda É fraternidade É solidariedade O nome já diz O nome já diz né Orar e agir né Exatamente Não adianta Ele ficar só Orando Orando E isso não resolve Eu inclusive Eu trabalhei Num colégio Que tinham dois Colegas Era um professor Uma professora Que eles Passaram a frequentar Uma instituição Esse colégio Ficava em Petrópolis Aliás Em Caxias E eles Iam todo sábado Até Petrópolis Participar de uma Uma reunião Não sei né Será Alguma religião Não sei Eu sei que Nessa reunião né E Quando eles Na segunda-feira Eles voltaram Os caras comentaram Puxa Naquele momento A gente se eleva A gente Só falava assim né As coisas boas Que eles sentiam Naquele momento Aí um dia Fiquei um pouquinho Incomodado Eu falei assim Vem cá Mas vocês lá Só tem isso assim Vocês ficam Nessa contemplação Vocês não fazem Nada para ajudar Os outros não Porque é isso Que Deus quer né Então esse negócio De contemplação Como a Eu também já assisti Uma certa feita Eu fui a parte Cidando do norte né E tem até uma senhora Lá tem uma Uma passarela enorme Que está lá E tinha uma senhora Ela era muito nova E um pouquinho assim Não era magrinha né É Ajoelhada Andando né Naquela passarela A pessoa Vai machucar o joelho Vai ferir a troco de que De uma promessa né Se ela pegasse Parte do salário dela Ou da dispensa dela Doar-se a alguma família Aí a gente fala Da fé raciocinada né Exatamente Pensar direitinho Com os cometeus Eu peguei aqui Lembrando aqui Das palavras de Solidiano Daquela situação né De algumas De alguns companheiros De algumas religiões Que fazem esse culto né Com gritaria Uma barulheira É difícil né Porque a gente precisa De concentração né Um pouco de silêncio De calma E também lembrei Uma passagem De um livro Que inclusive Estava vendo em suas mãos Que é a reencarnação Através dos séculos né Que tem um muçulmano Que ele jovem ainda Consegue um emprego E ele muito dedicado Os estudos E o chefe dele O dono da loja Falou Vou levar você lá Pra conhecer O nosso templo E ao chegar lá Eles O costume Na tradição Eles se ajoelharem Colocar a fronte No chão Descalços E ele ficou lá O tempo todo em pé Enquanto estava acontecendo Lá A reunião E ao final Ele falou Chamou a atenção De novo Você não é bem-vindo Porque você diz Que cultua Que você é fervoroso Mas você não está Cumprindo as nossas regras Ele falou Você desculpe Mas enquanto eu estava Aqui concentrado Eu percebi Que você Nos seus pensamentos Você estava preocupado Com a loja Com os lucros da loja E o nosso líder Aqui que estava fazendo O nosso estudo Ele estava preocupado Com os cavalos dele Que estão morrendo doente Então De nada adianta Você fazer Todo esse culto Que não está valendo de nada Então Isso é importante A concentração As referências As referências Não tem valor Bom Hoje a poesia É do livro Simples Como a Violetas Que é um livro De poesia Que foi lançado Pelo Centro Espírita Caminhamos com humildade Contendo Poesias De Ligimar Barrio Teixeira Que em vida Foi uma das minhas irmãs Poetisa E ela Sobre a prece Ela escreveu o seguinte Prece É bom pensamento Depende de vibração Nada exige em pagamento Pois brota do coração Não duvide um só momento A prece É reta de luz Se parte dos sentimentos Sempre chega Até Jesus A prece Em nossas vidas Lampião De forte chama Não Diminui Diminui as subidas Mas permite ver a lama Prece E fim de amor Com o poder de unir Eu, você, o Criador Na gramática do sentir Quem odeia não percebe Que prefere as trevas à luz Orai por quem vos persegue Assim ensinou Jesus Cortamos a goiadeira Não havia jeito não Ela renasceu com a ceira Na força de uma oração Ser uma prece perfeita Mimbada de imensa luz Que é por todos aceita O Pai Nosso e Jesus Querido Mestre Muito te agradecemos Pelos nossos Que estudamos Que aprendemos E que possamos, Senhor E na oportunidade Colocar em prática Sempre aparece, Senhor É como diz Jesus vem Bate a nossa porta E muitas das vezes Nós a fechamos E não entendemos Que ali Ele estava Para dar-nos oportunidade De crescermos Mais, mais espiritualmente Que a sua luz E o seu amor Posso envolver a todos Hoje Sempre Que assim seja Assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro